Galera, galera, beleza? Começando mais um episodinho aqui de... É o The Ring, Simples Corruptor, aqui com o meu amigo Tiny! Fala, galera! Beleza? Tamo aqui hoje pra finalizar essa grande série absurda! É, galera, vai entrar no like! Não tem mais favorito. A introdução não faz mais sentido a partir do momento que não tem mais favorito. É verdade. Vou abrir aqui meu mundo pra você, hein? Eu troquei a build. Por que que eu tô de Moonlight Sword na mão? Que porra é essa? Mano, eu nem lembro o que aconteceu na última. Eu também não sei mais de nada, Nilce. Eu tô aqui com o meu... Com a Moonlight, aí eu tenho aqui o meu pau de gelo. Eu tô de gelo, isso eu sei. Eu tô soltando gelo. Tamo junto, Queen. Fico feliz em ter te ajudado, tá te ajudando sempre que você precisar. Mas que a gente tá aqui? Cadê o Radan? Pode, pode, pode contar comigo. Espero que dê tudo certo. E sim, a gente vai passar muuuito mal com essa porta de bala. Onde que é? O quê? Você não sabe onde é o Radan? Não sei onde é o Radan, mano. Não tem bumbas? Então, era pra ter... Aqui achei, achei o Radan. É aqui, não é? Tem que ser aqui, né? Mano, depois dessa série você nunca vai olhar mais na minha cara, mano. Por que você saiu do jogo? Mano, não era pra eu ter saído. Eu só cliquei em entrar no seu Moon. Como é que parece que o Tiny Min saiu? Mano, eu vou ter que jogar esse jogo de novo na dança. O sonegador de impostos, Radan. Consórcio. Sonegador de impostos. Consórcio. Radan, você já fez um consórcio? Nunca fiz, mano. Vamos fazer um de brincadeira, assim. Se for... Mano, vamos sinistrar um carro? Nós, qualquer hora? Vamos. Eu já tenho uma ideia. Nós vamos pra uma ladeira, pega uma pedaça de rocha, uma pedra sedimentar, foda-se o tipo de rocha que é. O importante é ter ponta. Não, nem a ponta. O importante é ela ter um certo peso, porque a gente coloca no acelerador ali, aí o carro vai sozinho, barranca abaixo, capota, cai no rio, e aí a gente sinistrou esse carro. Olha onde eu nasci. Eu acho que esse aqui é um sinal abençoado. Tá vendo só? Aí. Mano, eu troquei a build, agora eu vou te ajudar a bater nele. Assim, ó. Tá bom? Vai ser tipo assim. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Anotem bem, rapaziada. Ambos vamos estar muito felizes no início, fazendo piadas. Daqui duas horas, a gente vai estar com a cara de cu, não aguentando mais esse boss. Tu tá pronto pra acabar com isso? Porque é hoje. Vamos de primeira tentativa aqui, legal? Vamos nessa. Vambora. Tô indo, hein? Fui. Vai ser chatão, pessoal. Vai ficar meio... Fiquei nervoso. Fiquei nervoso. Fiquei nervoso. Se você falou isso, eu fiquei meio nervoso. Aqui. Opa. No ar. Mano, eu não lembro mais como joga essa porra. Eu não lembro como é que joga essa porra, Mix. No ar. Mano, eu tomei o Essos. Por que eu tomei o Essos? Eu tô nervoso. Nossa, Mix. Ele é muito forte, cara. Meu ar. Por que ele tá me batendo, cara? Mano, ele tá em ti. Ele tá inteiramente em ti. Agora ele tá em mim. Mano, vai ser um caralho. Eu tenho uma arma dupla aqui, velho. Eu vou ter que bater com ele com o machado só. Morri. Nossa. Ele vai chupar. Ah, não, não, não. Ai, me deu um tapa na orelha. Não, não, não. Deu um certo dano, amigo. Foi. Foi algo. De pouco em pouco, a gente tem progresso. De grãs em grãs, a galinha enche o papo. Ela mesma. Porra, amigos. Tanto armabouço usando essa catita. O que que é uma catita? Tu tá em live, é? Tô em live. Eu bati na sua porta, você não viu, não? Ah, é verdade. Você aceitou minha batidinha? Aceitei. Acho que você é mentiroso. Entrando aqui, Nilce. Vou usar essa aqui então, partir. Beleza. Filadapo. Vou só tomar meu suco aqui. Fudeu, amigo. Vamos lá. É... O cara é forte, hein? Eu não lembro mais nada. Parece que ele tá fazendo um trem diferente. Por que que eu tô com esse chapéu de camisinha usada? Ah, voltou lá. É que falaram que a minha arma é uma catita. Me senti ofendido. A gente tirou um pouquinho mais agora, mano. Foi tipo... Mano, eu não lembro qual tava sendo a nossa estratégia. Por que que eu tô de Moonlight, não? Não faz nem sentido eu tacar essa porra. Mano, a nossa estratégia era tipo assim... Você tancava tudo e eu ficava tacando raio. Só que aí eu troquei de build pra tancar junto com você. Só que parece que ele não gosta de mim. É, não é. Acho que ele não gosta muito da gente, não. Naguito, obrigado pelo seu Subco Prime, meu querido. Seja bem-vindo. Nós dois, assim. Eu vou com a minha catita. Vai com a catita. Eu vou ocupar o gelo. Eu vou ocupar o gelo. Vou ocupar o gelo, Edu. Tô indo, hein. Tô indo também, tô indo. Tomei esse força aqui. Pode crer, Radan. Pode crer, pode... Pera aí, Radan. Eu não consegui nem entrar na arena. Eu já tomei dois hits. Radan Consórcio. Agora o bagulho vai ficar louco. Fudeu. Puta aqui, acho que era só correndo. Bate nele aí, Cléder. Legal. Pô, ele está flotando ataques, hein. Não está bonito para a fama dele. Ai, tomei uma pedrada. Amigo, cuidado, amigo. Chama a atenção dele, cara. Preciso curar, Nilce. Ai, chamei. Ai, meu Deus. Cuidado com o meu gelo. Aí, ó. Ele congelou. Ai, ele pisou na minha cabeça. Cuidado, cuidado. Meu Deus, ele virou. Ele foi bom. Ele foi safado. Uh. É a catida. Nossa, aqui é a segunda fase. Não me enganam com seus ataques rápidos e lentos. Uai. Uai, demorou só três tentativas para a gente chegar na segunda fase. Na segunda fase, hein. Agora fudeu. Fudeu. Pulei o filminho. Fudeu. Corre, corre. Corre, corre. Foi em mim, foi em mim. Foi em você. Lagou, lagou o PC. Mano, eu não sei se eu tenho reflexo para essa segunda fase, velho. Eu não, eu também não. Esse cara é louco. Olha aí, ele é louco. Mano, esse é muito bom. Joga lança nele. Esse é muito bom. Puta que pariu, velho. Que timing de merda que isso aconteceu. Que coisa triste. Caralho. Não, foda. Vai falar, vai falar no seu vídeo. Sai, tarabo. Sai, tarabo. Abre, abre. Faça um consórcio. Faça, faça um consórcio. Não vou fazer consórcio. Vinde seu consórcio para mim. Não vou, eu não vou, cara. Vai. E a Lubix. Mano, três tentativas está bom ainda. Vai, vai. Fiquei desesperado. Mano, terceira. Terceira. Eu acho que... Mas está bufado. Não sei, sinto. A gente teve uma evolução. Teve. Eu acho que o ponto era a gente ficar, tipo, dois meses sem jogar o jogo. É, tem isso, né? Teve esse pequeno problema. Descansou os reflexos. Você quer que na segunda fase eu taque raio nele? Eu não sei. Você acha que convém, não? Você acha que vai ser legal para... Podemos testar, né? Tipo, é uma tática. A primeira foi bom, que nós rebentou ele. Eu vou lançar um rato de foda agora. Se foda. Tá certo. Mano. Rato de foda. Nossa, foram... Já morreu o rato de foda. Caralho, o rato... Mano. Nossa. Mano, o rato me atrapalhou. Vai vir mim? Amigas. Meu Deus. Eu tô com de vida. Eu não tinha como sobreviver a isso. Eu não tinha. Eu não tinha. Eu tô com de vida. Mano, tira uma vidinha dele aí pra gente ter uma evolução. Caralho, boa. Que amigão que você é. Eu falei e você fez. Deu merda. Ó, já vai decorando aí os ataques. Tô estudando. Tô anotando aqui. Beleza. Aham. Tô anotando, tô anotando. Cadê? Cadê? Cadê da lá? Esse cara é louco! Ó, ó. Olha ele tomando uma pedrada, ó. Ah, ele vai me chupar agora? Mano, é que eu estudei ele já. Tipo, aqueles rapazes que estudam roleta. Do cassino. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, esse cara é maluco! Mano, eu preciso abaixar um pouquinho o volume. Tá muito épico. Já foi tudo minha cura com essa bomba, já. Não, o calangão é a inteligência que ele tá upando. Fé sou eu. E, Lauret, tudo certo? Ele recuperou a vida! É que a espada matadora de deuses é do... Ah, não! Ah, é do coisinho. É que eu queria fazer build de raio. Por isso que eu tô com essas armas. Ele perdeu quase de vida. É que você tava sem mim, né? É, tá vendo? Vamos tentar. É bom estudar mesmo. O reset de cara não é nem semana passada. Tipo, eu acho que é assim, mano. Eu já não posso usar o ataque mais forte que eu tenho pra não te matar, tá ligado? Eu acho que a gente tem que ter esse movimento respeitoso, porque assim... Faz o seguinte, quando você for usar o seu ataque mais forte, você... Desgraçado. Você chega perto e eu vou embora. No momento eu tenho que sair pra curar, tá ligado? Ah, mano, eu tô com a mão no controle e vou agradecer um sub aqui. Ô, Doritos, obrigado pelo seu Prime Game, mano. Mano, tamo junto, cachorro. É nóis. É que eu tenho que apertar o teclado e o negócio... Caralho. Caralho. Mil de dano. Quando você quiser entrar pra me ajudar, viu? Opa. Ai. Que... Ah, ele vai voar. Ele tá em tu ou ele tá em mim? Óbvio que ele tá em... Morri, morri. Mano, vai... Caralho, que... Caralho. Que que aconteceu, velho? Caralho, velho, eu nem gostei dele. Ele levou pro pessoal comigo, cara. Por que que eu não dei a dedo? Muito boa. Escutar essa aí enquanto faz um cardio deve ser boa. Deve ser boa. Anda de kart? Fazer cardio escutando a OST do Radan. Tem que ser um nerd do cacete pra fazer isso. Ah, mano. Esse cara é bom. Ah, isso aí recupera a vida dele, essa bomba aí, ó. Mano, pior que essa bengala é quebrada, mano. A bengalona do calango, ó. É parada. Tu tirou 13k de dano dele outra hora aí. Ó, tu tá tirando mil. Nem fez cosca. Mano, é que eu acho que foram duas runs comigo morto já. Então, fudeu. Mano, eu preciso mijar, migas. Mano, mijo é legal. Vou mijar e aí você faz... Faço um entretenimento. Fala, gente. Do meu chat, do chat do calango. Era pra tá mais fácil isso. Porque eu bati na porta desse desgraçado e não me aceita. Porque era pros dois chats estarem juntos. Mas vê se ele facilita a minha vida. Ele me odeia. Ele me odeia. Foi aqui no meu PC, viu, galera da minha live. Porque eu tô tomando Attack Hacker há um tempo já. O cara tá muito querendo entrar na minha rede. Eita, porra. É foda. Os chat ruins vai dar junto? Hã? Ô, Nexus, cala a boca. Não era frango, não, ô Gizob. Era bife empanadinho com purê de batatas. Foda, meu mano burrito. É que eu vou ter que resetar pra usar outra coisa. Eu vou ter que upar a arma. Eu não tenho material, entendeu? Cara, você é todo nerd nesse jogo, hein, mano? Aí é Nogget. É. Total. Ai, meu Deus. Me desculpe, eu sou nerd de Alden Rigg. Não, tá perdoado, mano. Tá perdoado. Todos os seus crimes. Ah, então você que escuta a trilha sonora do Radan quando você faz cardio na academia. Isso mesmo. Nerdola, meu. Voltei, carangão, Nilce. Mano, por que você não aceitou a minha batidinha de porta? Eu aceitei sua batida de porta. Você não aceitou, ó. Tá até no Discord da Twitch. Claro que eu aceitei, cara. Hã? No Discord da Twitch. Eu até fiquei falando alô, você não me respondeu. Alô, 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 tá me ouvindo, não? Não, porque não tá aparecendo isso pra mim. Pra mim, você tá aqui na sala comigo. Mano, então eu acho que é isso que importa. Copiar link de espaço de convidado 1, volume do convidado. Foda-se, você. Fala aí, você solta um peido. Vamos nessa? Você tá ouvindo meus peidos? Ah, o som do sub, mano. Eu acho engraçado, mano. É tipo aquele vídeo que vem efeitos sonoros do nada. Um minuto de silêncio e meu mal de óculos. É. Pera aí, rapidinho. Puta merda, acabou a bateria no... Pronto, vamos lá, vamos lá, mata ele agora pra não ficar chato, certo? Vou entrando aqui, já vem comigo, cola comigo, que eu vou rebentar com o cara. Viu o edit da News, da Artvader, mano, eu vi. Ah, não é não. Eu vi, a News tá matando ela mesma. Não, 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 não fica com vergonha. Mano, ele entrou em casa. Vou aqui com o cara, amigos, me ajuda. Mano, eu tô indo. Consegue me ajudar aqui? É que tipo, eu preciso de som, porque sem escutar as trilhas sonoras dele, eu não consigo dar dano. Eita porra, mano. Não, não vou nem entrar aqui. Aqui eu fui bem, amigos. Agora é minha vez, ó. Arrebenta com ele aí, boa, boa, boa. Acabou de fazer isso. Mano, ele usou isso a queima-roupa, velho. Isso é covardia. Arrebenta com ele. Isso, cara, é maluco, me... Minha da puta. Nossa senhora! Virou igual uma panqueta. Caralho, Radar, peraí, cara. Calma, Radar. Ixi, ixi. Mano, olha esse bosta, cara. Os caras perderam a linha. Não teve um cara pra avisar lá, mano. É que o Miyazaki falou, gente, vamos fazer bem difícil na Gama Zora. Na Gama Zora. Mas o Miyazaki não colou na BGS. Não colou. Ainda bem, mano. Mas eu sei onde você vai estar, hein? The Game Awards, sindicado. Fica esperto, Miyazaki. O Miyazaki está tomando muito dano. Isso é normal? É muito. É muito normal. É, não, é bem normal mesmo. É bem normal. Entra primeiro aí, que toda vez que eu vi essa porra... Não, mas deixa eu te bufar. Você não usa isso do jogo. São mecânicas do jogo a serem usadas. Ah, pelo amor de Deus. Tá vendo que não é tão vantajoso? Tá vendo? Velho, isso é muito tenebroso. Ah, não, não. Morri. Eu confundi os ataques. Eu pensei que ele ia puxar, velho. É, a catita tem que ser com uma mão só, velho. É isso que tá sendo meu erro. Mano, como é que eles viram essa porceta, mano? Tem que estar embaixo dele pra rolar disso, velho. Ó, preview. O ponto futuro, se isso fosse um anime, você quebraria as pedras, mano. Ô, louco, ele não vai pisar nem numa chama. Ah, mano. Caralho, descendo. Oi, oi. Não, mas tudo bem. Você deu um dano legal. Cara, que jogo idiota. Como é que... Como é que... Mano, eu tô recebendo um tutorial incrível sobre a setlist aí do Radam, mano. Os meteoros, você tem que correr pra direita ou esquerda. Aí, quando bater três meteoros no chão, você dá roll. Legal. Caralho, mano. Faz um PDF. Acho que tá faltando entrosamento. Você acha que esse é o problema? Vou tirar esse capacete meu aqui então, porque os caras estão reclamando com essa camisinha. Ô, louco. Mas aí é preconceito com pinto. Mas isso aqui me dá debuff, não dá não? Reduz os PF consumidos para invocar espíritos. Já deixou te bufar? Mano, parece um... Mano, é... Achei, achei também. Mano, deixa eu trocar um negócio aqui. Nossa, não tem a... Ah, vamos nessa. Eu fui. Já entrei também, legal. Já entrei também, legal. E minha catita? Meu Deus. Filha da puta. É, já tô... Peraí, amigo! É, já tô com jeito. Amigo! Que isso? Como que eu desviro essa porra? Mano, que velho é? Meu Deus, velho. Eu não consigo respirar, velho. Corre. Um, dois, três, rola! Meu Deus. Deu certo! O que que é isso? Agora eu tô me entrosado, vim. Ah, mas ele só faz isso, cara. Não sei, não sei. Tu não foi. As bolas foram pro lado errado. Fudeu. Por que que ele veio de mim? Eu nem ataquei você, maluco. Cuidado, Mix. Ai! Fiquei nervoso, fiquei nervoso. Eu dei Panic Row. Eu dei Panic Row. Ah, eu acho que esse chapéu te dá um certo buff, mano. Caralho! Ah lá, segura a fase. Matei! Ah, não. Eu vou sem morrer. É, é tão legal se acontecer se algum bug me ladrou. Olha, ele vai pular no meu fogo, ó. Aí, ó. Tá pegando, tá pegando fogo. Tá pegando muito fogo. Ah, não vou fazer... Ah, meu consórcio. Não vou, não vou. Pra vender, você vai vender seu consórcio pra mim. Não vou, não vou, mano. É o Mikla. É o Mikla que é muito um consórcio, velho. Quer trocar de carro ainda esse ano. Nossa. Roda! Ai, caralho. Foi metade da vida, cara. Porra, eu assustei. Mano, ó, velho, é que tem... Mano, tá doideira. Tá doideira. Tentou usar uma arma que dá dano. Mano, o problema é que o... Acho que o mod, ele tá muito estranho. Mano, eu vou ficar com a lança do menino. Porque, assim, eu tomei porrada umas três vezes sem estar perto dele. Então, quando ele começar com essa putaria, eu vou meter choque no rabo dele. Acho que é uma das táticas, porque eu tô com as duas armas. Qualquer fita, eu pego a catita. Tá bom. Eu não sei o que fazer mesmo, assim. Eu tenho magias que dá pra usar, mas eu não tenho nenhuma que seja boa. Tipo assim. Tipo assim. Tipo assim. Mano, você tá... Qual que é a marca responsável pelo Kwid? Renaut. Esses caras que estão te devendo um patrocínio, velho. Meu Deus do céu. Há mais de mês eles estão me devendo essa porra. Porque só da gente tá fazendo uma live junto, eu tô ouvindo falar do Kwid aqui. Não, mano. Os caras não conseguem, mano. Os caras não dão conta, cara. Mano, pelo amor de Deus, ô Renaut. Calma aí, Renaut. Mano, se um dia você recebe... Não sei falar português, Renaut. Só um instante, pera aí. Tá bom. Se você... Se um dia você recebesse um Kwid, ia ser... Mano, eu acho que uma das coisas mais fodas do mundo. Ah, mano. Será que ia mesmo? O que eu ia fazer com o Kwid, cara? E aí, Fá? Eu não sei nem se é permitido por lei eu fazer um jogo de bicho. Faz um jogo do bicho valendo um Kwid. Tô aqui a meia hora pra te abençoar, ó. Entrei. Entrei. Ele vai pular nele e já vou congelar essa... Hum... Aí, aí, aí. E aí, o que eu faço? O que eu faço com isso? O cara jogou raio em você, Mano. O que você tá vindo em mim? O cara tá jogando raio. Porque ele não liga, mas ninguém liga pros meus raios. Cuidado, Vix. Você avisou com antecedência. Fui fã. Ele virou em mim do nada, no meio do ataque, cara. Lá que é de ser inconsistente. Que isso, cara. Foi em tu. Rala! Deu certo. Ele acabou de falar pra mim que ele viu a gente jogando e pensou nessa tática, Mano. Ele é muito incrível. Toma, vagabundo. Virou em ti. Legal, legal, legal. Tomou. Mas que isso, meu carinho? Meu carinho. Meu menino. Ai, tu virou pra mim. Oi. Oi. Eu preciso curar. Ah, tu ouviu isso e veio pra cima de mim, cara. Uh! Legal, 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 legal. Corre. Tá em tu, tá em tu, tá em tu, tá em tu. Tá em mim, tá em mim. Aproveita. Chupa. Já joga raio dele. Peraí, tô tomando suco. Suco azul do Fakai. Do Flapp. Leva o Flapp. Ele é louco. Ai. Não vou, não vou. Vai, vai. Vai dele enquanto isso. Não dá, não vai dar dano. Vai mesmo. Não quero fazer consórcio, mano. Prestou atenção. Tá em mim isso aqui, é isso aqui? É. Por que eu? Enquanto eu estiver tacando raio nele, é em tu. Não é, não! Ah, mano, ele é muito injusto, velho. Esse cara é louco. Mas tá jogando Elden Ring com um mod de microfone nessa porra? É, acabo no Zest. Ah, entendi. Por que não pegou? Foi mais da metade. Foi mais da metade aqui. Isso é muito bom, amigo. Caralho, não, foi bonito. Foi bonito. Esse cara é imbecil. Mano, ele fez tudo o que ele poderia pra me matar, velho. Acho que o devido dele é aumentado de vocês, reduzido. Provavelmente. Esse mod, ele tem que balancear o bichão pra ser dois contra um, né? Às vezes não. Às vezes tem que ver se está ligado. O quê? Isso aí. Senão ele tá com a mesma vida. E aí, tipo assim... Tá, não é possível que isso aqui é pra um indivíduo só. Não quero falar não, velho. Vai tomar no cu. O amuleto do Alexandre aumenta os raios pro Migs e o seu gelinho também. Não, mas o Migs tá com o do Alexandre? É, como eu voltei a bater raio, eu vou usar o escorpião. Aumenta o meu gelinho? Quem que é o Alexandre? É o pote. Você já tá com o fragmento do Alexandre? Eu acabei de botar aqui pra ver se tá bom. Não, eu não tava usando não. Eu vou... Vamos, calango. Vamos acabar com a nossa vida. Deixa eu te buffar, deixa eu te buffar. Pra ser fortinho. Vai buffando enquanto eu atravesso aqui o trem. Não pega lá de lá o buff? Não sei. Não era pra eu ter tomado só agora. Nossa, que diferença cruel. Nossa, viado. Tá dando diferença cruel mesmo? Tá, muito. 2k de dano de diferença cruel. Nossa, mas eu tô pesado. Ah, eu tô rolando muito gordo. Peraí que acabou o negócio aqui, mas eu vou meter porrada nele. Tá pra segunda fase. Ah, eu parei no ar. Parei no ar. Run. Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Tá em mim pra porra. Não, tá em tu. Tá em mim, tá em mim, mudou de ideia, mudou de ideia. Joga Raiden. Tô sem mana. Joga Raiden em mim. Eu tô muito gordão. Nossa, tu escapou do consórcio. Ah, tu foi. Cuidado, cuidado. 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 Mano, você tá indo muito bem. Mano, o cadernão do Mike era uma merda, né? Dá pra ver o que tá acontecendo. Ai, tu tá trazendo pra mim. Vixe. Eu faleci. Foi um pouco a mais. Nossa, a tática tá dando certo. Que que é isso? Ele virou pra trás. Tipo o Power Ranger pra fazer o ataque. Ai. Faz um consórcio aqui. Nossa, eu sei. Faz um consórcio aqui. Talvez eu vou... Não é que vontade de abrir um consórcio que me deu? Eu errei, feio. Eu tô rolando muito... Como que isso tá dando certo? Boa, boa. Boa. Ai, seu safado salafrário. Nossa senhora. Jesus Cristo. Peraí que eu tenho que mexer na minha armadura. Mano, e se nós... Resetar, viu? De botar dois martelões de 60 de força mais 10. O foda é que a gente não tem pedregulho pra isso, né? Dá culpa na véia. Tu tem almas? Eu não lembro se eu tenho. Dá rumo, rapó. Nossa, campanha com código. Não é ruim, né? Caralho, mano. Deixa eu ver. Mano, é que tem uma diferença legal, né? Mano, eu vou ter que trocar o capacete. Vou pôr... Esse aqui que é bonito. Deixa eu ver se dá uma diferença. Pronto. Era só o capacete. Todos meus capacetes é uma merda, mano. Eu tô bonitinho. Tô parecendo um cogumelo. Vou ficar com a cabeça de ponte. É aquela build da coxa de frango sangrenta, né? Essa coxa de frango aqui? É a... É a... É a... É a que derruba ele... De boas. Ah, mano. Isso aqui é um bagulho que eu não sei desviar até agora. Se ele chegar perto, eu agrido ele. O quê? Nossa, eu fui frio e calculi isso aqui com ele. De novo. Ai, meu Deus. Peraí que eu tô meio nervoso. Ficou o ataque dele, véi. Ai, ai. Cuidado da puta. Vai, vai, vai. Boa. Calma. Tá com... É em mim, é em mim, é em mim. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Ah, vai se foder, tá bom, velho. Não valeu a pena. Caralho, não valeu, velho É que assim, mano Eu dou um dano gostoso Em cada raio Só que eu tenho que me bufar E no meu processo de me bufar Você morreu Certo Mas se der certo, vai ser muito bom Mano, então, velho O mod A luta foi nerfada, né Mas o mod Ele deixa a luta mais difícil Porque são dois caras Que tem que ser legal contra um cara E aí Ah, é que são dois caras também, né Acho que é justo Não é É 2x2 aí Tá foda Vai lá, me dá orgulho Ele tem que usar aquele ataque e ele chupa Roxo Aí, ó Não, não, não é esse o outro Ah, não Que chupa, não Não, não me chupa 3 e rola 1, 2, 3 Porra, que ataque de merda Pra esse desgraçado fazer, velho Não, Radam, amigo Esse aí é o pior de todos Porque eu não tenho como gerar essa segunda parte Cara, quando tu aplica assim Desgraçado, mano Ele não me pega Ele não me atinge Tá dando tudo errado, velho Ai, caralho Virando meu amigo Virando meu amigo Virando meu amigo Ai Cadê do ação, mano Ele deu um salve em mim Ai, é em mim Ai Vai abrir um consórcio Sei lá Ai, vale a pena mesmo Ele falando só os benefícios Vou trocar a minha cabeça de ele aqui Ele falando só os benefícios Oxi, não contou por que esse aqui? Olha ele Que ataque de filha da puta Mano, não tem lugar pra bater nele, cara Só me curo Ah, mano, esse cara é louco, velho Ele é louco, ele é louco Ah Ah, que filho da puta Ah, mano, esse cara é louco, velho Ai Ai Tô nervoso Eu tenho que, mano Minha labirintista tá atacando, velho Tanto que eu rodo nele É, mano, eu rodo muito Essa foi a melhor Mano, tamo evoluindo, velho O importante é isso Que de pouco em pouco A gente vê a luz no fim do turno É, não, eu tô dando mais dano que esse trem de Alexandre aqui Mano, acho que eu sei o que eu vou fazer Na real, eu vou trocar esse E se nós jogássemos um Kukri nele? Quem que é Kukri? Faquinha Vou jogar faquinha Faquinha De veneno? É Será? Não, que veneno sou É Ai, Mins, foda-se Mano, eu vou pôr esse aqui só pra ver um negócio Pra brincar legal Onde você tá? Já tá lá dentro? Não, eu tô aqui Olhando meus tranks, meus consumíveis Tem sebo do fogo do Mesmer com cordão Que reveste a arma rapidamente Medindo dano de fogo pesado Mas isso não funciona na minha arma Que é Rock and roll, né? Não, sad boys Mano, e se nós Desinstalasse o jogo? Não, não, não Isso é o plano B Ah, tá Não tem nenhuma invocação Que nós consegue meter Que é bom ou não? Não, né? Foda-se Tem que pegar florzinha Não tem nenhuma florzinha Lixo de jogo Vamos assim mesmo Foda-se A não ser que você tenha uma estratégia na manga Aí, eu fui Tá ganho Tá ganho Tá ganho Um, dois, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Rola Cuidado Ele matou meu amigo Foi teu amigo É Conturado Foi mal? Ai, seu dano tá legal Nossa, eu rolei pra todos os lados Todos os lados errados Como é que isso aconteceu? O cara bateu pra frente Me deu dano com o cotovelo, irmão Cadê ele? Ah, tava nos altos Ah, duas vezes, meu irmão Nossa, ele te atropelou agora Acho que é bom Nessa luta só Os dois são amigos E não se batem ali Um fica em cima do outro Não é não? É Acho que pra quem já sofreu o jogo inteiro Com um PVP Tá safe, mano Tá safe Sumona os nobres errantes Mano, mas os nobres errantes Eles não tão upados igual ratos de fodas Tá ligado? E não, amigo Cadê, nobres errantes? Quem que é mais nobre que os ratos? E esse imbecil e a Finlay, cavaleira Poder de uma pulada Tem lá seu nome foda, né? Tem o Carman Perfumista Hugo O Mago de Batalha Hugo Hugo Mas os únicos que tão upados São os ratos de fodas Ah, mano Foda-se A flor é dora, calagão Deixa eu ouvir essa história aí Tô indo, hein, Migs Peraí Consegue vir aqui? Tô chegando, hein Tô indo aqui, viu, Migs Vai lá Já vou acelerando aqui o processo Viu, Migs? Vai, vai legal Migs! Senta de novo aí Senta de novo aí Tô correndo Peraí, peraí Senta na fogueira, Migs Sentei, sentei, sentei Vai ele Mentira 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 Nossa, Migs Ele tá aqui parado, cara Olha lá Dei Stagger nele Olha Ele vai sair depois de Stagger Cara, isso aqui não vai Isso aqui não vai valer Migs? Oi Agora ele vai desbugar Tá mutado, velho Eu tô Oh, meu Deus Mano, eu tava rindo demais, velho Eu tava me divertindo Então ele voltou à vida E eu tô dentro da arena Ele voltou à vida inteira Pai, tá na primeira Por que ele tá com a vida full? Nossa, isso não vale nem um pouca pena Eu tava segurando a fase de vida full Puta merda Não valeu nem um pouca Ai 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 Nossa senhora Vou chamar ele Pronto Ele vai ganhar fight pra nós Mano, eu tô meio desesperançoso já Tipo, é normal não querer Tá ótimo Vamos pra próxima mesmo que é melhor Mano, que merda Eu acho que se eu sentasse ele de novo ele buga Mas aí não vai ser honroso Não, não, não Não vai ser honroso Vamos passar honestamente Senão vai ficar Vai ser mó broxante Vai ser feio pra gente É Aí The Rig vai ganhar DLC lá Melhor game of the year Não é legal não Use o capacete Use o capacete do escaravelho azul para diminuir seu gasto de PF Hoje eu comi um PF de bife à milanesa Muito bom Frango? Não, bife Bife à milanesa é superior à frango à milanesa Pode ir, viu? Bifinha à milanesa é legal, hein Eu fui Por que eu? Por que eu? Por que eu? Cuidado O que eu sou? Eu sou doce Ah, descongelou aí Filha da puta, já vou congelar de novo Cuidado Olha como ele toma Tá vindo em mim, tá vindo em mim Olha que engraçado, mano Nossa Filha da puta Meu Deus, eu pensei que ele tava em mim, mas ele tava em você Que tava olhando pra mim Vamos entrar nessa segunda fase aí, vamos Vamos entrar na segunda fase Beleza Tá em mim, né Lógico Esse cara é louco Completamente maluco Tomei cerca de todos os gols Oxi, oxi Ah, oh Ai, não vai Fica um tempo vivo aí, porque eu tenho que fazer um pix Ah, amigo Ele me roubou Ele tomou o Stagger no ar e levantou o Insta, cara Mano, olha A gente vai nascer Você vai fazer os buffs enquanto eu faço o pix aqui Antes que dê o horário que eu não consigo mais fazer pix E nós vamos matar ele Me manda 100 reais, velho Vou abrir umas cartinhas no Pokémon TCG Pocket Tá bom Eba Andei aqui, recebeu aí? Recebi, isso é muito bom Tavo junto Mano, eu vou acabar com a vida dele sozinho Não se preocupa não Cala que é verdade que você consegue botar um ovo no cu sem quebrar? Ô louco Você vai botar o ovo no cu sem quebrar? É um pouco difícil Caralho, amigo Fica vivo aí Tô chegando Tô chegando, amigo Cheguei Já vou chegar chupando o Dangelin nele Dangelin Cuidado, amigo Deixa eu mostrar como é que faz aqui, beleza? Um, dois, três Vagabundo Nossa senhora Ele retribuiu Não faz nem sentido isso Ai, caralho Mano, a gente já tá na contagem 16 em mortes É possível Quem sabe a programação de hoje, aparentemente é isso aqui É Radan Já vou começar aqui, amigos Já vou ajudar gelinho nele Aí você vai Ai, bugou meu áudio Nossa, é perigoso isso de bugar o áudio Eita porra Eu congelo ele legal Um, dois, três Rola Rola Cuidado, amigo Aí é foda Mano, tô de Aproveitar que eu tô de férias aí Vou ali pegar água Pô, ele recuperou uma vida Não é possível Aí, aí Pô, já tô com vontade de fazer xixi de novo Ah, o Mix foi pegar água Eu vou lá também Estranho, cara Acabei de mijar Tchau 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 Desligou 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 legal. Eu vou ficar com isso aqui. Que lhe dá mais dano. Calango foi mijar? Mentira! Pode mandar. Pode mandar sim. Manda lá legal. Ai gente. Será que a gente vai passar disso hoje? Acabar isso? Será que isso acaba hoje? Esse sofrimento? Rapaziada do chat do Calango. Vem aqui na minha live. Me manda um pique de 100 reais. Para eu abrir cartinha no Pokémon. Gente, eu estou viciado. Estou precisando de tirar uns Pokémons. Quem está jogando? Se fosse botar coisa eu mandava? Mano, se você me mandar 100 reais eu compro mistura para minha casa, mano. Não é nem brincadeira. Eu tenho duas misturas. Tá vendo? Te mando comprovante Pix. Me manda no Instagram. E a Guizoba. Está aqui ó. Uma mistura com seus 100 reais. Muito obrigado, meu mano. E se eu faltar com palavra, você pode mandar um homem fortemente armado dar um tiro na minha cabeça, mano. Que eu vou aceitar. Vou olhar para ele e falar. Na cara não. Só na cara não. Para passar um velório bonito. E aí quando eu chegar no céu eu vou ver lá. Guizoba. Guizoba Kildo. Não estou. Não estou gastando não. Estou jogando Batman Ad Khan Night. Está gostosinho. Qual é o meu ID no TCG? Ô gente. É que eu já tenho o máximo de amigos, mano. E sabe a loucura? Às vezes quando eu estou tretando com um mano japonês e ele me pede amizade. Eu excluo alguém que não está jogando para adicionar o cara. Porque vem cartinha japonesa. Mó bonitinho. Tem 99 amigos só que você pode ter esse jogo safado. Mano, é que eu sou miserável, né? Isso é real. Eu sou miserável. E eu... Mano, o negócio é assim. Se eu fosse miserável não admitir, isso é o erro. Mas eu admito que eu sou miserável. Não é essa burrito. Foi muito bom eu dar um abraço a você. Ai, caralho. Moisés Gama em Pequi Pequi eu mandou 15 reais. Não tenho 100 reais, mas 15 tenho. Nossa, 15 é ótimo, amigo. Vou comprar... Dá para comprar. Dá para comprar uma mistura com 15 reais. Nossa, caralho. Que susto, velho. Essas portas se donetem com susto, velho. Miserável é uma palavra feia. Depende de como ela é falada. Ô, mano. Ô, Guizoba. Me manda aí um número de 1 a 5. Ô, Moisés. Tamo junto, mano. Obrigado, mano. Você é maravilhoso. Um homem bonito. Cadê o maconheiro do calango? O que é isso? Três? Mano, você é muito foda, velho. Que isso? O cara acertou. Ô, Guizoba. Vamos ser melhores amigos, mano. Que isso? Olha logo a cartinha que eu não tinha, mano. Que mano bom, velho. Que susto, meu. Só quase caiu na minha cara, mano. Ia ser engraçado. É porque tem escolha misteriosa aqui no Pokémon, tá ligado? E aí era uma cartinha que eu não tinha, que eu estou querendo colecionar todas as cartas para pegar o mil. Só que sai de graça, viu? Não estou gastando dinheiro, não. Fala, Marco Franco. O calango foi mijar. Está muito alto esse live pics, mas é a intuição mesmo, que é para eu tomar um susto fudido. Cara, e três Articuno X, eu peguei três Blastoise. Já, já. Voltei. Voltei. Cadê o macuinho do calango? Gente, eu estava pegando um Doritos, tá? E respondendo um zap. Eu estava... Eu estava... E me mandar um pics. Quê? Mano, a gente é amigo há muito tempo. Você nunca me mandou um pics, velho. Você já parou para pensar nisso? Como não, mano? Teve uma época que eu te mandava pics todo mês. Existia pics? Ou não existia? Não, não. Era Teddy. Não era Teddy, mano. É agora. Cuidado, amigo. Meu Deus do céu. Bom, foi uma troca justa, porque ele tomou dano. Tomou legal. Tem você, hein? Tem que parar... Mano, eu estou rolando... Eu estou rolando muito... Três bolas e rola. Três bolas e rola. É tu, é tu, é tu. Ou ele vai chupar ou ele vai vir... Ai, puta. Eu desviei, mano. Eu desviei, mano. Eu desviei. É mesmo, é? Moisés Gamert que o Pequil mandou cinco reais. Toma, Andy. Calango em te manda pics. Mas eu sim. Pelo amor de Deus. Está acabando meus êxitos. Eu estou tomando meu cu, velho. Eu estou tomando todos os golpes. Ai. O que é isso, cara? Caralho. Cara, que time de desgraçado esse do Nate, cara. Vai se fuder, mano. Quebrou inteiro, mano. Vai se fuder, mano. Opa. 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 Ai, caralho. Sofrer, maldito. Eu acho que se você chegar na segunda fase sozinho é uma vitória. Vou chegar, então. Caralho, eu quase cuspi muita água no meu monitor agora, velho. Está gostoso esse Dorito. Você não apoia pelar para a madura pelona, não? Quem é a madura pelona? Eu acho que nem é assim. Vai dar alguma coisa. Dá vontade de comer um Doritos. Ó. Legalzinho o Doritos. Tem um mano aqui no chat que ele é o Doritos 22, mano. Que papo é esse? Deus sabe. Obrigado pelo seu Doritos. Ai, caralho. Pô, mas o Doritos enquanto eu faço o trabalho de verdade. Fuleu, mano. Fuleu. Vou esperar e deixa o breca. Fuleu, mano. Não tomei, eu nem entrei na área, não. Amigos, quando eu entro e você entra, já tinha dado 12 mil de dano. Mano, é que a minha arma não tem esse puchu puchu seu aí que dá muito dano. Mas eu posso tentar fazer isso aqui, ó. Pera aí. Vai ser bem legal. Vai aproveitar que você... Não, então, como é. Não, aí, mim, você tinha que fazer mais isso, cara. Só que isso te mata. É, não. Quando eu não estiver perto, preferir. Ai, mano. Todos os seus ataques tem negocinho. Ah, mano. Fuleu. Vamos pra próxima. Mano. Nem fudendo. Nem fudendo. Por quê mesmo? Preguiça, muito provavelmente. Mas isso seria fundamental para o Nosco, mano. Por que a gente não pega no mapa e... A gente tem que ver no YouTube. Não, não. Vê naquele mapa interativo na internet, não? Tá bom. O fora é que a gente não sabe qual que a gente pegou e qual que a gente não pegou, né? É... Eu acho que dá pra ver quantos. Não sei. Mano, deixa eu ver. Ó. Não dá. Mal viado. Vai ser um problemão mesmo a gente ver tudo, hein? Elden Ring. Elden Ring. DLC Map. Frascos. Ah, a gente pegou. A gente tá nível 12 da Umbra Árvore e 6 do Espiritual Reverenciado. Mano, eu acho que eu tô nível 13, hein, Mingus? Ah, e onde será que... Não tô não, tô 12. Aí, ó. Puta, não tem aqui a DLC. Realm of Shadow, é isso? Vamos usar um codiguinho. Ó, Mingus. Radial. Key Itens. Qual que é o nome do trem? Erd? Escadutri Fragment? Escadutri Fragment? Eu acho que é... Não sei. Escadutri Fragment. Eu acho que é. Escadutri Fragment? Map Fragment? Mano, eu acho que é isso. Compre uma bolacha tortinhas pra mim. Ó. Bolacha tortinhas. Aqui embaixo, Nilce. Calma, onde é que eu vejo... Os... 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 Aqui. Aqui embaixo, Nilce. Por exemplo... Opa. Tem um grande altar da comunhão do dragão. Que é... Qual em inglês? Ah, mano, já fudeu aqui, Mingus. A plena de altar da comunhão do dragão. Nossa, nós nem pegamos o mapa lá embaixo, Mingus. E nós tá querendo matar essa merda desse bicho. Nós é um bosta. A gente consegue. Você não quer pegar os fragmentos? Acho que a gente consegue. Mas, mano... Se você... Se for um desejo muito grande de ser, eu topo também. Sem problema nenhum. É que, mano, vai, tipo assim... Facilitar horrores a nossa vida, tá ligado? Mas, assim, né? Claro. É uma decisão em conjunta. Que a gente vai tomar. Não, tudo bem. Eu concordo com você. O fora é que eu não sei o caminho, cara. Das coisas... Tipo, como é que pega esse mapa, mano? Lá na puta que pariu. Porque eu não lembro. Ai. E a gente tentou, tá? A gente ficou muito tempo roçando ali, ó. Ó, mapa e fragmento. Tem um fragmento aqui. Como que eu dou uma volta aqui, gente? Pra descer aqui, ó. Dessa... Dessa fogueira aqui. Eu tenho que passar... Mano, amigos, eu vou dar uma leve explorada. Tipo assim, coisa rápida mesmo. É pela esquerda aqui, né? Não é matou esse periquitinho aqui? Foda-se também esse periquito. Acho que matou, né? O que foi, cara? Mano, tá andando de cavalo no precipício aqui pra mim, velho. Como que desce ali, velho? Esse mapa dessa DLC é um lixo. Tomara que não ganhe o Game of the Year. Nem é um jogo, nem é um jogo novo pra ganhar o Game of the Year. Não tem mesmo, é isso mesmo. É o mesmo jogo. É. Minha zaca, filha da puta, roubando o bagulho. Deve ter dado dinheiro pro Game Awards. É roubar o prêmio de quem merece. Porra. Que fez um jogo novo desde o início. Eu sei fazer DLC. E vai se fuder aquele Astrobot também. Mesmo se a Sony quiser me dar um Playstation. Aí eu falo bem. Enquanto isso, é tomar no cu também. É, meu. É. Só pegar a rotatória. Onde que tem rotatória, gente? Mano, o problema, Nils... Ah, é Migs. É descer aqui, brother. Ah, ali, ó. Tem uns negócios, Migs. Achou? Achei uma escada meio ridícula. Parece que pode ser por ali. Mas pode ser que não seja. Mas pode ser que seja também, né? Se tiver outro carro, não tem isso aqui. Eu acho que tem um jeito ali pra descer. Um jeito com G, né? Um gaito. Mano... Tá com preguiça, né? Não... Cara, eu tô com preguiça sempre. Eu não durmo bem. Eu tenho sono. Você não tem uma boa higiene do sono? Não tenho. Sou ansioso. Queria me entupir de remédios. E dormir muito. Desci aqui, Migs. Descobri o caminho. Mato demais. É só nós vamos usar um pouquinho do cérebro. É aqui. Eu vou pegar a... A... A fogueira aqui. Você já desce aqui. Dizem ninguém. É o caralho. Ai, caralho. Que susto. Caralho, cão. Onde foi que tu pegou? Foi mal. Túmulo escondido de charô. Casos do acaso bem marcados. Encaptado de tarô. Mano, vai ter um bichão aqui, não vai? Uh! Nessa planície... Meu amor, seu amor. Você... O que é que vocês estão... Vocês estão brigando no chat? O Dorito tá brigando no chat? Você acredita? Eu acredito. Mano, mas eu acho que esse aqui... Não é o lugar que eu já tinha descido. É pra caralho. E eu... Isso é bosta. Senão você tinha pegado essa porra, essa... Eu desci aqui. Fogueira. Eu tenho... Eu desci. Eu tava aqui embaixo. Seu c... Não é possível, mano. Eu tenho como provar. Ah lá, peguei a florzinha pra... Pra o... Invocação, hein? Tem uma outra fogueira aqui que você não pegou. Se você tivesse que pegar, tava desbloqueada pra nós, Mingo. Seu mentiroso de merda. Às vezes eu não vi. Às vezes eu sou desatento. Nossa, mas aí sua desatenção fudeu conosco. Não. Porque é um... Um... Um problema que eu posso ter. Sabia que eu tenho... Eu tenho dúvidas que eu acho que eu tenho dislexia com números e lados. Eu não sei o que é esquerda e direita até hoje. 24 menos 5. 29. Mas você viu o tempo que eu precisei. Não, tá saudável. Mas você viu o tempo que eu precisei. Fala pra mim, então, sobre a tabuada. Me pergunta alguma coisa da tabuada. 5 vezes 2. Ah, mas aí você tá facilitando. Tá pegando a mais fácil. É 10. Não, faz uma difícil. Tá bom. Número quebrado aí. 6 vezes 4. Não faço ideia. É irreal mesmo. Não faço ideia. Tá bom. Viu? E aí, PKzão? Mano, o PK me mandou a foto do Popeye roludo. Que delícia. Aí ele falando assim... A Olivia pra ali tá com a buceta aberta assim. Ele fala... Cadê, Popeye? Aí ele tá tipo afiando a pica dele num afiador de espada. Falando... Calma aí, Olivia. Já vai. Que horror. Eita porra. Porra, mano. É foda. O PK fica me mandando essas porra, mano. Mano, eu tô tentando te achar. Você desceu esse... Você subiu ou você desceu esse cachoeira? Hã? Ô, cachoeira. Não, eu só atravessei aqui as planícies. Não tem porra de cachoeira nenhuma nela, hein? Tu atravessou as planícies? É, ó. Tem um dragão. Aí agora, peguei o mapa aqui. Tem uns caduches aqui, ó. Tem uns caduches aqui, ó. O papai pirou o cu do porra, P.K. Eu te odeio, moleque. Caralho. Cara, onde é que tu tá, mano? Ó, você consegue ver a marcação? Aham. Eu tô aqui, ó. No dois, no dois. Eu vou marcar aqui os trens pra você, ó. Tem uns caduches aqui. Não sei o nome dessa porra, mano. Acho que tem fogueira aqui, men. Você vem pra cá. Tem fogueira aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo, ó. Mano, eu fui andando e me perdi, velho. Eu fui andando. Chega aqui, chega aqui. Aí você pega o foguinho. Muito obrigado, meu amigo. Mano, se a gente matasse um outro boss também, só de brincadeira, pegar umas almas. Já que você quer ficar mais forte. Aonde? Tem aquele boss que não tem que cair no buraco. Que buraco? Ah, pra chegar lá na ilha? É. Você sabe onde é que é? Tem uns caduches lá. É sério lá da árvore? Cadê? Deixa eu pegar essa merda desse mapa que eu tô agoniado. É que é no meio do mar aqui, esses caduches aqui. Ah, é aqui nesse buraco aqui, né? Vamos lá no buraco, Minx. Vamos. Deixa eu pegar um mapa. Os caduches do Kung Fu Pan, né? Pô, é daí que é as caduches. Então, eu tô falando essa merda e não sei bom dia. Ai, ai! Tem uma bola de raio me matando. Oxe, rapaz. Mano, eu acho que eu tava no lugar certo. Você me fez ficar muito confuso. Ó, mano. É aqui pra onde eu tô indo, ó. Vem comigo. Ô, cal... Ô, calango. Não tem mapa aqui pra mim, calango. Como assim, tem? Não tem o item. Não tem pra mim. Mas você não reconheceu o ambiente? Não. O seu mapa tá preto? Eu acho que bugou pra mim. Ah, mano. Ai... Sai do negócio e entra. Não vai dar. Eu acho que eu já peguei antes essa porra. Como assim, mano? Se você sair do mundo e ele tentar de novo, ele não volta? Eu acho que não. Porque eu já entrei e ele já não tava. Então eu vou pegando as fogueiras aqui e você vem pras fogueiras. Não, eu tô atrás de ti. Cadê o buraco? Tem um rapaz sacando o prédio em você, viu? Toma cuidado. Esse caminho aqui, acho que ele é mais longo do que deveria. Então a gente não quis pular duas vezes. O pessoal alcançava ali e eu meio que morri. Nossa, eu tô suado, mano. O mundo vai ficar pelado em live, velho. Nossa, vai ser tão bom. Eu acho que eu vou virar... Mano, eu vou virar VTuber, velho. Vou ficar pelado. Põe e pega a fogueira aí pra mim. Vai virar VTuber? Eu vou. Vou ficar nu. É aqui mesmo? Mano, a VTuber já tá com quatro filhos. O cara, o tempo voa. Ela teve o primeiro agora, se esse dia aparece. Ah, mas é fácil, né? Quando você tem muito dinheiro pra ter filho, é muito bom. É verdade, né? Tem isso. Eu tô descendo aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vem comigo, ó. Ah! Vai ter bosta? Não é possível. É bom, é bom pra gente. Pra construção de quem nós seremos. Rapazes, vocês sabiam que o Calango, ele tava fugindo de mim na BGS? Tava bosta, mano. Ele falava assim, ó, tô aqui, ó, no stand tal. É o beleza. Eu começava a ir pra lá e ele, mano, não tô mais aí, tô em stand tal. Mano, ele foi escapando de mim. Caralho, ó aquele homem. Eu não preciso falar aqui pra não fazer fofocas. Fofocas. Mas rolou o maior bagulho desagradável comigo, tá ligado? Mano, acabou de rolar um agora comigo, viado. Posta, minha, eu caí aqui no abismo. Ai, caralho. Porra, não dá pra pegar o cavalo nesse lugar. Que lugar imbecil. Que lugar imbecil, mano. Porra. Mano, eu acho que a gente termina isso hoje. Vou pegar o fogueira. Vou pegar o fogueira. E acho que aqui tem os cadux. Oxe, tu tá num lugar que é quase... Tem os cadux aqui, Mingz. Ó, já tem pra cá, tem os cadux. Legal, legal, legal. Oi. Legal? Ó, mais um noiu pra mais um, Mingz. Nossa, o maior sofrimento. Pegando esses dois aqui, tem um aqui. Esse aqui não é que pegou? Esse cadux? Será que pegou, mano? Onde que é mesmo? Ué. É aqui que tem um bosque no Aykai? Aqui tem um, é. Nossa, quem que são aqueles homens? Eu nunca vim aqui na minha DLC. Caralho, tem um homem periquito vindo pra cima de nós. Ah, eu nem vi, mano. Filha da puta, filha da puta. Por que tu voltou pra cá? Porque tem outro cadux aqui. Ele não voltou. Não voltou pra cá nem, foda. Peraí, tô indo. Puta, agora é foda te achar, véi. Foda, meu prato. Ai. Ué, cadê minhas marcações? Tem um periquito muito bravo batendo em você aqui. É o periquito rei? Não. Mano, você lembra desse desenho, migs? O dinossauro rei? Periquito. Ah, tá. Esse aqui era periquito rei. Aliado, eu não te vejo no mapa. Mano, eu não tô vendo nada no mapa. Cadê minhas marcações que eu fiz, cara? Que merda de jogo. Tem que matar esse bicho aí. Ah, o hipopota. Tem que matar o hipopota, meu amigo. Onde? Aqui. Você tá, mano. Ah, mano, que isso. Fala pra mim o nome da fogueira. Você não tava... No periquito ali, cara. Os periquitos estavam atrás de mim. Eu não sei o que no chacro. Ah, tá. Túmulo escondido de charô. É. Aí agora você vem aqui me ajudar a matar o popop. Onde eu tô aqui, mano? Mano, vamos... Ah, é de boinha, né? Vamos comprar umas casas no litoral. E viver de Airbnb. Porra, velho. Mó trampo descer. Ah, tu desce por aqui. O periquito rei. Não precisa descer, não, imbecil. Tá tudo bem, mano. Tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. Matei essa porra. Ah, peguei. Obrigado, mano. Nossa, você é muito generoso, velho. Ó, agora temos mais um nível de escaduz. É... Você acha que não vai pegar mais um nível ou tá bom? Mano, é você que sabe. Se você quiser pegar um desse... E aí... Matar um boss. E aí upar um pouco. Bem pouco mesmo. E aí matar ele? Você que sabe. Mano, eu vou... Vou pegar mais um pouquinho. Mais um nívelzinho de escaduz. Ai, que crocante. Mano, tem várias bilugas aqui que não me deixam usar o mapa. Que porra que é isso? Rio dos reclusos acima. É isso aqui, né? Esses caduz que eu peguei, né? Velho fica pegado. Rio. Meu controle bugou nessa rua. Tem nada pra cá. Puta, eu já não sei qual que nós pegou, qual que não pegou. Aqui tem cinco. Nós pegamos esses cinco aqui, né? A gente pegou depois do porco lá, do porco. Onde é o boys? Ele era pra cá. Mano, o foda é que eu não consigo pegar essa porra desse mapa, velho. Onde que fica esse aqui? Inside the Scone Coffin. Puta que pariu. Vai lá, cara. Deixa eu tentar pegar esse mapa. Dá uma farmada em óculos os caduz. Não, em óculos não. Bora. O foda é que agora eu já não sei qual... Quais que nós não pegou. Mano, pior que eu também não faço ideia, velho. Eu não vou conseguir lembrar nunca. Nós ficou seis meses sem jogar o jogo. Eu só lembro do... Do Javali só. Situaçãozinha desagradável. Pra caralho. Eu nunca vou ter esse mapa, infelizmente, na minha vida. Eu não sei pra onde ir aqui, por exemplo. Achou algo aí? Não, eu tô tentando descobrir como é que eu... Dou o cu. Como é que eu... É, mano. O bagulho dos dedos é pra cá. O dos dedos não. O do menino que não cai. Aqui é o... O Javali. Ah, mano. Eu acho que a gente tem que matar ele que se foda, viado. Quem? O Radan. Se foda? Acho que se foda. Vamos lá. Deixa eu só me certificar de que eu não sei o caminho mesmo aqui. Ixi. Que nós tava indo bem. Nós tava indo bem. Que porra é essa, velho? Mano, eu nem caí numa distância muito grande. Um nível era tudo que a gente precisava. Matar logo o Renan aqui, mano. Renan com o sonho. Tá indo, cadê? Pronto, virei saiyadinho. Tem que descer aí mesmo, mas não assim. Ah, mano. Foda que eu tô fazendo isso tudo. Eu não sei nem se... Se ali tem os caduchos pra pegar. Foda. Agora vai dar bom. Concentração. Aí você... Cuidado, amigo! Três bolas e rola. Um, dois, três, rola! Cara, é que deu tudo errado pra mim. Não, não precisamos de mais os caduchos. Não, é que deu tudo errado pra mim. Deu tudo errado. Não, não precisamos de mais os caduchos, carregão. Nós já temos o que precisamos. Nossa, mano. Vai dar certo. Olha como você é bom, mano. Esse é o escolhido. Tipo o Neo do Matrix. Esse é o... É que buga no mod a barra de estamina dele. Ô, louco! Eu tô falando com a minha gerente. Vou falar com a minha gerente. Isso é um consórcio. Tem vários benefícios. Você pode trocar de carro esse ano ainda, senhor. Você cansaria de trocar de carro. É um sonho. Nossa, foda. Essa segunda fase é a abertura pra bater, olha lá. Olha lá, ó. Mano, olha isso. Esse cara é completamente louco. Vou pegar mais cadu. Tá bom. É que, mano, eu fui amassado, viado. Nem contou essa. Vamos tentar mais essa e... Se não der certo, nós pegamos com a ducha. Vamos combinar assim. Tá bom. Porque eu nem joguei. Mano, eu vou me concentrar. Nossa senhora também. Eu vou tirar esse negócio aqui que tá carregando meu fone. Eu vou jogar no chão. Vou me datifar no modo gamer. Usa o martelão de força. Mano, sabe o que é impressionante sobre esse boss aqui? Você fica o jogo todo pegando as magias muito foda. Lá, cometa, 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 meteoro. Aí você chega no radar, o cara fica batendo seis meses, teleportando. Todas as magias que você tem não dá pra usar, porque ele te bate antes. É. Todo o progresso que você fez no jogo anterior foi caralho, né? Se foda. Curado, curado, curado. Meu Deus, eu quase morri muito ali. Ah. Esse ataque é muito do lado da punta. Muito, mano. Meu modo gamer tá meio feio. Pra que tu morreu? O seu raio, né, irmão? Tá com o PVP ativado? Tá com o povo amigo, burro. Para de pular. Mano, mas eu tô com o amuleto e dá mais dano pulando, cara. Eu tô mais stagger. Quando eu pule baixo. Porra! Eu já não tenho tanta janela de bater, então é melhor eu dar mais stagger nas poucas janelas que eu tenho pra bater. Porra! E morreu. Qual escaduch que nós não pegou, será? Esse aqui é um castelo do mesmo, mas nós pegou todos, se pá. Mano, e se nós tentássemos uma run sem o fogo amigo? Ó, aqui tem dois escaduchos. Não, você acha que não seria justo pra gente sem fogo amigo? Porque assim, aí nós podíamos usar uns ataques legais também, né? Tá bom, caralho, tá bom. Tirei o fogo amigo. Sabe por quê? Nós pegamos os caduchos. Nós ficamos mais fortes. Nós se matamos mais rápido também. É, não é isso. Eu tenho isso, né? Então não adianta, né? Então, vamos tentar. Vamos tentar o meu. Porque aí eu uso o meu raio. Você usa o seu... Vou usar... Vou usar a armadura que dá mais dano pulando. Existe? Aqui, cadê ela? Qual que é? Existe. Eu não tenho esse pá. Não é uma que tem uns perna de corvo? Não tenho. Nem sei na onde é que pega, rapaz. Vou até trocar aqui o meu... Esqueci o nome do negócio que estavam chamando minha arma. Katanas. O quê? Tu entrou. Eu tava pegando uma arma na mão aqui ainda. Ah, aqui ele já tomou. Ah, eu preciso de arcana. Esquece. É a catita. É verdade. É verdade. Agora ele vai virar pra tu. Olha aí, ó. Que gostoso. Aí, que gostoso. Vai dar merda, Mix. Não vai. Vai ter que pegar os caduches. Vem em mim, vem em mim. Ó, vou mirar no ponto futuro. Ele não deixa. Filha da puta. Quando ele virar no amigo, chucha gelo nele. Ainda mais, ele não vira no amigo direito. Parece que não é difícil, né? Porra, me azar aqui, caralho. Mano, me azar aqui, velho. Mano, vai ter só um laserzinho nele quando ele estiver lá discursando lá no The Game of War. Só pra deixar ele em choque. Ele sair correndo do palco cheio de coisa. Vou aproveitar a planitude da terra. Vou mirar um laser no horizonte que vai sair lá no lugar do Game of War. Gostei. Vou calcular certinho. É igual o menino lá do Procurado. Utilize o limite do seu cartão para um Pix. Sai daqui, Nubank. Mano, deixa eu só ver um negócio, Mings. Church Ruins. Ah, esse aqui não é pegou, certeza. Não é possível que ela não pegou essa bomba aqui dessas casas. Né? Tá bem easy mesmo. Foda-se. Tem um aqui no meio do... E não, não sei se nós pegou. Nós farmou o jogo inteiro pra isso, cara. É mérito nosso. É isso que vocês não entendem. Ué. Mas se fudeu o Nexus falando um bagulho desse pra mim, mano. O Nexus, mano. O Nexus falando um bagulho desse, velho. Vai, tira a print aí. Pronto. Tem que sair do Nexus. Bora. Mas eu vou acabar com a vida dele já. Ou ele vai acabar com a minha. Um dos dois. Pera aí, Radan. Ele não me deixa chegar perto. Eu tô agachado. Três bolas. Por que tu vem em mim do nada, grande amigo? Puta merda. Que cara louco. Três mils. Mano, ele em cima de mim tá com as pedras, velho. Que que eu... Caralho, cara. Ele nunca faz isso. Ele nunca fez isso. Ele tá, ele tá, mano. Ele tá evoluindo também, velho. Eu acho que vai ficar um pouco complicado. Ah, que isso? Nem tinha sem os matar. Ai, meu Deus. Ele é muito chato. Ele é muito inconveniente. Um homem maligno do mal. Plans malignos. Três mils. Um segredo. Um segredo. Ok? Que hambúrguer aqui, menina? Tem comida. Não. Mano, vai aí que eu vou pegar um negócio ali pra minha querida... Vai lá, macarrão do Naruto. Eu não quero! Mano, vou mandar mensagem pro gerente. Vou mandar mensagem pro gerente. Vou ver como é que faz. Vou ver como é que faz lá, beleza? Vou ir atrás disso aí. Vou consórcio. Tá. Três mils e um segredo. Ah, acabou meus exos. Esse cara é louco. Esse cara é completamente louco. Mano, enquanto ele fica lá fazendo o Frank... Mano, eu vou procurar os caduches que nós não... Os caduches que nós não... Pode não ter pegado. Caramba, aqui é o link da armadura que tá mais dando pulando. Ah, mano... Você não consegue me dar uma direção, não? Porque eu lembro que é lá no início do jogo que pega essa bomba aí. Só que eu não sei exatamente. Isso aqui. Ora Corpse. Abissal Woods. Onde que é? Onde que é Abissal Woods? No... Part Pod. Part Pod do mapa. Essa nós não pegamos. Ah, isso aqui é o lugar... Puta que pariu. Tá, calma aí. Eu tenho que vir pra cá. E aqui é o lugar onde tem uns bichão que... Que é um merda, né? Me lembra muito o Gael e o Dark Souls com esse tanto de ataque. Não, o Gael é bem mais fácil, mano. Esse bicho aqui, ele é imbecil. Aqui o meu cavalo tem medo, né? Dos bichão que chupa. Dos bichão amarelo. Eles estão por aqui, não? Tem que tomar cuidado com os bichões. Essa aqui é na DLC. Puta maioria, Akira. Calma aí. Já, em algum momento do futuro, eu peço o Link de novo. Talvez eu consiga pegar esse Skadush aqui. Tô aqui, então eu vou pro norte. Nessa aqui. Deve ser aqui, mais ou menos, né? Tá na hora. Tá na hora mesmo? Tá na hora, bem legal. Vim aqui pegar os Skadush. Aguenta aí. Hum? É, mano. Infelizmente, eles estão, tipo assim, espalhados. É, tá ligado? Tô ligado. Tinha lugares aí, eu vou ter que procurar, né? Não sei nem onde é que é, essa pô. Era um cadáver, mas vai lá sabendo é que é, mano. Vai lá sabendo é que é. Parece que nós já vim aqui antes. Vai, Minx. Ali, ó. Ali. Ó, vou pegar. Eu peguei aqui os Skadush, Minx. Tá tudo bem. Quer pegar? Vou marcar pra você aqui, ó. Não, porque a gente vai matar ele agora. Ah, é? Aham. A gente vai. Então, tô voltando aí. Então, tô voltando. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. É só pular quando elas forem te atingir. Como é que é? O Minx, ele tá cometendo o erro que eu sempre, que eu sempre cometo. Que é insistir que a gente vai conseguir do jeito que tá. E não ir atrás dos Skadush. É porque isso. É só uma questão de eu e você acertar. Ah, não. Mas com certeza. Se a gente acertasse tudo, ela teve a ganhada há muito tempo, né? Então, parece que o Ixu gosta. Principalmente pegar todos os Skadush. Aí, bem-vindo, é só acertar todas as questões, né, Minx? Fala aí. Não acredito. Ah lá, já tô tomando aqui as bolas. Tá vendo? Ah, o erro é que... O erro tá sendo a gente. Tá vendo como... Como... O meu... O meu... Minha indagação... Ela tem um propósito. Mas você não concorda que esse aqui sendo... Ai... Não é que eu tava só me respirando. Mas você não concorda que esse aqui sendo o último boss... Do jogo, nós não teríamos que tá tunado até o talo pra matar ele? Concordo, concordo. Você acha que o Miyazaki não pensou nisso? Mas eu também concordo que se... Se a gente acertar, nós mata mesmo com o Skadush. Como que eu venho nesse lugar aqui? Tem dois Skadush ali, Minx. É só pegar eles e aí acabou, mano. Aí eu já... Tá, eu vou ali pegar o que você... Desgraçado. É ali mesmo, é ali mesmo. Desgraçado. Só acho que eu ouvi. Como que eu subo aqui, irmão? Eu tenho que dar a volta? Nossa. O que é que eu subo aqui, cara? Ai, não dá pra usar cavalo nesse lugar, mano. Dá pra subir pelas catacumbas da luz negra? O Corsel está assustado. Ele não quer ver. Medo. Medo. O que é o medo? Tem gente matando nível 1 e sem fragmento. Ah, só que a gente não é esses caras, né, mano? É, então, né? Tipo, a gente faz conteúdo. De humor. É uma série de humor, no fim. É em cima ou é embaixo? Ah, não. É longe pra caralho ainda. Ai, tem uns... Drop it by hipopótamo. Nós matou hipopótamo? Ó, tem dois hipopótamo aqui. Que se nós não matou, nós é imbecil. Vou descobrir agora e eu já te falo, viu, Nilce? Eu acho que nós não matou. Mano, como eu vou pra aquele lugar, velho? Se for assim é mais fácil pegar esse caduche. Prefiro que seja assim. É. Puta. Muito humorístico morrer 20 vezes, não é? Não é ali nem fudando. Tô indo pra outro canto. Mas dá pra descer por aqui também, né? Eu acho. Vamos ver. Ai, cavalo. Vai lá em cima. O que está acontecendo com as sombras deste local? Ai, meu Deus. Tá, eu acho que é por ali. Caralho. Mano, olha. Se tiver hipopótamo aqui, vai ser... Olha como eu sou bonzinho, cara. Você não vai ter que fazer nada. Vai aparecer aí na sua tela, assim. Lá, escaduche. Não, eu vou ter que pegar esse aqui. Tem hipopótamo. Fica vendo. Eu vou ter que fazer a minha parte da... Da brincadeira. Foda-se a sua parte. Nossa, eu me senti redesrespeitado com o seu comentário. Sério? Não. Você que tá falando pra gente não pegar escaduche, mano. Caralho, como é que você subiu nessa pedra? Pedra. Ó, a primeira aí, ó. Primeira aí, ó. Ó, a primeira aí. Ó, ó, ó. Primeira, ó, ó. Obrigado. Peguei outra aqui. Tô fazendo tudo sozinho, hein. Agora vou pegar mais uma já. Opa, mais uma vez. Tô fazendo sozinho, hein. Tudo. Onde você tá? Ah, eu gostaria de te acompanhar. Ah, eu te acompanhei. Te vi. Te achei. Oxi. É no outro. Você tem que ir pelo outro e cair... Descendo pelos túmulos. Quem que foi que me deu uma raid? Nem precisa vir. Quem que foi? Eita porra. E aí, Zedin. Obrigado, meu lindo. Meu anjo. Salve, rapaziada. Sejam bem-vindos, meus queridos. Estou aqui com o Calangão. Estamos terminando o Simulascope. Já vai o outro aí. Demorou a fragmentir o Skadush? De nada aí, viu? Aí não é o para... Beleza. Aí não é o para mais uma vez. Vamos lá, não. Deixa eu agradecer. O Sub não. Obrigado. Obrigado, Zedin. Tamo junto, meu querido. Sejam bem-vindos. A gente vai terminar a DLC de Elden Ring agora e depois vai zerar o jogo, tá bom? Estamos contra o Radan. Tamo junto, meu Deus. Fala, beleza? Tá voando aqui pra mim, cara. Mano, que doide... Vamos matar ele logo? Vamos. Eu tô te falando que você tava voando no Zeko pra mim. Essa DLC acabou comigo. Mano, ela está acabando com a gente também. De pouco em pouco. Por que que o mundo ficou tão cruel assim, do nada? Tá de noite? Ô, esqueci de upar. Tem outro hipopótico lá no lugar da flor vermelha. Já for, já for. Tamo junto, Zedin. Obrigadão, querido. Um descanso pra você. Mas vamos ver. Você tá... Mano, acho que... Eu acho que sabe o que tá acontecendo com você. O quê? Você tá ficando cego pelo poder, mano. Você acha que eu tô ficando cego pelo poder, mano? É muito. Eu só quero que a gente consiga passar legal. Mas a gente consegue com concentração e dedicação. Parece que eu tomo aqui fora. Só que eu já tô preparado. Ah, você não tem mais fogadilha. Deu uma diferença. Ah, ele nem tá machucando mais tanto, mas... Mano, eu discordo. Eu discordo. Ai, caralho. Eu só queria acertar o raio. Na hora que ele foi sair, ele voou, velho. Cacete, mano. O rapaz ficou até quieto, mano. Eu? Você tá concentrado. Você tá dedicado. Tá na vida, tá na vida. Ô, Tudu. Boa noite, migues. De sub em sub, pagarei os 300 reais. Engraçado! Tamo junto, meu mano. É isso aí. Mano, bota o fé nessa sua força. Obrigado pelo sub, meu querido. Tamo junto demais. Obrigado pelo apoio. Mano. Só passar o meteorite depois que tá safe. Devia ter um item. Um item assim. Não devia não, migues. O jogo é perfeitamente balanceado. Então tá bom. Eu acho que você tá sendo cínico. Eu estudei isso. Eu não tô sendo síndico. Eu estou sendo realístico. Tem mais caducho pra pegar, né? Olha, esse aqui. Mano, não é nem tentou. Não é nem tentou, mano. Não é nem tentou, mano. Os The Nearby Spirit... Estamos criando caminhos distintos, mano. Você tá ficando viciado pelo poder, velho. Não, vamos aí, vamos aí. Você entrou já? Tô me buffando pra morrer em dois hits aqui, Abraão. Cuidado, hein. Vai tomar hit aí. Cuidado com as bolas da Nils. Ai, mano. Isso aqui é muito complicado. Complicado e perfeitinho. Mano, ele olhou pra mim, te julgou e voltou em mim. Calma, Flay. Não para. Não para. Radan, olha pro menino ali atrás de você, Radan. Thank you. Tô ficando seco. Mano, ele não entrou na segunda fase. Mano, o Jake Falker desafiou o Radan pra um maluco. Pronto, mano. Chegamos na segunda fase, pelo menos, mano. Boa, legal, mano. Agora acabou aqui, né? Aqui. Ai, eu esqueço disso. Ô, Pixel, vai tomar no cu. Todo respeito. Mano, é que o short está grudado nos meus ovos, velho. Tô debufado. Vou pegar os cartuchos aí. Não se acha nada a ver pegar aqui os cartuchos. Mano, acho que a gente tem que... Rota os cartuchos. Vamos entrar num acordo, então. Duas tentativas. E se não der, nós vai. Fica bom pra mim, fica bom pra você. Tá bom. Não, mas agora vai dar bom. Tô sentindo, ó. Observe. Já entrei primeiro, ó. Como a gente devia fazer. Ó, aqui ele já vai errar. Já vou dar um gelinho nele aqui. Já vai tá tomando aqui, ó. Já tomou. Ah, não, ele não vai fazer. Filha da puta, cara. Ele usa isso toda vez que eu uso ataque, mano. Jogou o pininho. Não, ele me enganou com este ataque. Este ataque aqui é o que sempre me mata. Ai, caralho. Mano, esse tá sendo o problema. A gente... Mano, a gente não tá chegando nem na segunda fase, mano. Não, não, não. Vamos aí. Agora vai ser completamente... Olha o resultado dessa tentativa agora. Como vai ser diferente. Ó, o esquema é que nós tá, tipo assim, dependendo muito um do outro. Eu, por exemplo, já entrei aqui. Foda-se você. E aí você entra. E aí já me ajuda. Porque eu vou tá aqui, ó. Já vou lançar gelinho nele. Ele vai chumbrecar eu aqui. Um, dois, três, e... Ó, já vai tomar gelinho aqui, ó. Tomou. Eu acho que é importante você não morrer também. Aí, já tomou aqui, ó. Aí, ó. Ah, segunda fase, segunda fase. Deixa comigo agora que eu vou resolver. Ué. Ué, sumiu, cara. Ele sumiu, Mickey. Cadê o homem? Tá invisível! Mano, ele tá dentro da parede! Ai, mano. Quem que programou essa bomba desse jogo, cara? É. Ué! Ele não consegue teleportar pra cá, não? Eu acho que ele não sai mais daí, não, véi. Ai! Não, ele tá... Mano, a montanha virou o escudo dele. Que poético. Olha aí. Dá pra ver a bingola dele ali, ó. Mano, tenta pôr. Chega colado lá e põe a tua vara dentro da parede. Ó, essa guspinha no sangue aqui. Botei... Calma. É, eu acho que... Sei lá. Talvez... Mano, não dá nem pra você se jogar, mano. O que que... Mano, o que que... Não, dá pra me jogar assim. Fica... Eu acho que se você ficar longe dele, ele vai ficar dando aqueles ataques lá e te mata. Não dá pra se jogar, né? Que merda, mano. Meu Deus, quem que programou esse jogo, mano? É só não pegar esse caduche, cara. Mano... Eu acho que tu tá querendo colocar os nossos erros tudo em cima de algo. E não assumir que os errados dessa história somos nós. Evoluir. Aprender. Conosco. E aí sim, sermos fortes o suficiente pra matar o consórcio. Você tá se escondendo atrás de plantas queimadas. E ó, que essas você nem fuma. Olha que erro. É verdade, né, mano? É verdade. Falou bonito agora. Mudou toda a minha linha de pensamento. Mas e agora? O que que eu faço? E não te... E não te taca aqueles discos de luz, não? Dali? Então não, ele me perdoou, eu acho. Cara, o foda é que ele não tá perdendo o agro de ti também. Eu não escuto mais ele. Então, ele me perdoou. Ele não tá mais agressivo, ó. Parece que ele não me vê. Ele tá ali. Ele tá ali. Aí, ele tá aqui, ó. Olha a vingola dele aqui. Mano. Aí. É, eu acho que não vai. Não vai dar, não. Eu acho. Eu não vou morrer, vai se for. Beleza, não acertou. Aí. Olha aquele cara dentro da parede, velho. Ai, caralho. Mano, já são, amigos. Já tem três horas que nós tá aqui. Ai, então vamos parar de brincar. Vamos parar de brincar. Vamos só pegar os caduzes. Pegar mais três. Tá bom. Tá bom. Vamos pegar mais três. Foi o nosso combinado, afinal. Foi o nosso combinado. A gente podia se separar, né? Pra procurar, tipo assim, enquanto você procura um que nós não pegou, eu procuro o outro. Tá ligado? Imagina que legal que seria. O tanto que seria mais rápido. Bom, então eu vou chutar um lado aqui. Você tá com o mapa aí no Google? Não. É possível. Eu vou acertar e você vai ficar de boca aberta que eu vou acertar sem você ter falado porra nenhuma pra mim. Eu tenho que pegar um... Um ventinho. Cadê o ventinho que eu tenho que pegar? É aqui dentro, é? Ah, eu sei quem é esse cara que eu tenho que matar. Você ficou sabendo que meu RPG foi um sucesso? Não, mano. O alçapão? Foi mesmo? Foi um sucesso. Meu RPG é sobre lobos. Bacana, hein, meu? Mas não é disso aqui que eu queria, não. É esse maluco que eu tinha que matar? Ah, mano, tem uma buceta aqui no... Meu Deus do céu. Como é que eu saio daqui? Ah, eu acho que é aqui. Nossa, não era. Tô vendo um vídeo no YouTube. Caralho, tinha uma passagem na parede. Eu jurava que era... Me levava pra algum lugar, o bagulho me levou pra morte. Nossa, Mix. Armadura, não? Calma aí, menino. Aqui é pra flor. Calma aí, calma aí, miguinho. Vou só pegar os caduchos e aí eu pego a armadura. E, mano, e aí, Mix? Aí é... Nossa, Mix, o que vai... Nossa, o que vai acontecer depois da história. Mano, como é que a gente vai aparecer? Tem um lado ali cheio de dedos, mas eu acho que a gente tem que fazer a quest pra chegar lá. Um lado cheio de dedos? Você foi pra igreja dos dedos ali? Não sei se eu fui. Deixa eu ir. Não, ali tá no Rio Apácio. Eu não sei. O cara me mostrou o caminho inteiro aqui que eu tenho que fazer nessa merda. Mano, mas que buceta, velho, que é pra chegar nos caminhos desse lugar, cara. Ô, velho. Mano, acho que eu preferi ficar tentando até do que... Do que descobrir os caminhos desse mapa, velho. Viro por tudo, por tudo, mano. Mano, aí é fora. E os caras não me dão as instruções completas. Tipo assim, não... Cadê, cara? Caralho, velho. Não, eu tô ligado que isso... Tem que descer ali, Nilce? Eu queria subir aqui, mano. Só que eu não sei como tem uma ponte aqui, mas eu acho que... É, tá... Não. Não é nem fudendo. Mano, é por dentro dessa porra, mano. Aqui, ó. Tô achando. Vamos tentar. Vai, foda-se. Mano, eu tenho que me arriscar. Eu tenho que dar... Dar... Mano, dar a bunda. Isso aqui tá diferente. Ah, esse aqui tá com cara, hein? Esse aqui tá com cara, hein? De que é? Mano. E esse aqui? Esse aqui tá com cara, né? Eu acho que é aqui, hein? O que que isso aqui vai... Nossa, os caras estão me chumbrecando. Caralho. Meu Deus, eu queria aquilo ali mesmo. Que páreo, como é que desce isso aqui? Eu fiquei psiquinha pra baixo. Meu Deus do céu, mano. Depois que nossa jornada quer acabar, você nunca mais vai falar comigo na sua vida, né, mano? Não. Acho que depois de tudo que a gente passou aqui, não tem... Mano, a gente não tem mais... Não tem mais nada, velho. Tudo foi destruído pelo Elden Ring DLC. Tá. Eu acho que tá. Eu achei o que eu queria. Eu vou ver se aqui tem alguma bonfire com um negocinho. Mano, é impressionante como eu não explorei essa merda dessa DLC, velho. Ah, cala a boca, velho. Que vídeo de merda. Não dá cho nenhum aí? Mano, eu tô indo pra um lugar... Ah, eu tô indo pra porra da igreja. Eu tô querendo ver se a gente não passou... Tem uns lados ali que a gente não viu a bonfire, tá ligado? Mano, tu sabe o que seria bom? Ver se tem mais hipopótamos. Porque a gente já deixou passar vários de hipopótamos. Foi três só de hipopótamos. Às vezes que tem mais. Né? Meu Deus. Porra de lugar é isso. Tô pegando umas bumfas novas. Pô, vai pegando, vai pegando. Eu sou legal? Obrigado. Parece que você tá bêbado, amigo. Eu? Não, a menina aqui no meu chat, o menino Burrito. O Doritos? O Burrito, é o Burrito. É o Burrito e o Doritos. Mano, eu não tô vendo o primeiro caduche. Vou entrar no buraco aqui. Não tô vendo os ventinho que é pra eu passar, cara. O cara não explica direito o tutorial de merda. Eu tenho uns vento aqui também, mas... Mano, eu tô explorando, velho. Eu tô me aventurando. Independente do que seja. Tipo, o que importa é... Tá curtindo uma gameplay com uma pessoa que você acha bacana. Tá ligado? Achei! Achei! Eu peguei um aqui, peguei um aqui. Marca aí pra mim. Marca. Calma aí que eu vou morrer. Eu vou morrendo de conseguir marcar, infelizmente. E aí, Mitarash? Cara, agora pra eu te ver onde você está. Mano, eu vou continuar a minha aventura. Eu não achei o ventinho que me leva até aquela torre. Só que eu acho que não é ali. Foda-se. Deixa eu subir aqui. Mano, migo. O pior é que aqui não vai adiantar nem eu marcar, porque o bagulho é debaixo da terra. Não tem nenhuma Bumfas? Não tem, mano. Ó, é bem aqui. É bem aqui, ó. Eu vou ficar em cima do lugar que eu achei o merda e... Mano, se você quiser vir aqui... Vem pra essa Bumfas aqui. Terro. Torre menor do viaduto. Aí você me encontra aqui. Estou indo. Mano. Caralho. Me dá mil reais aí pro menino fazer o design das minhas lives, velho. Tá bom. É... Manda o pix aí. Eu vou mandar agora. Como você é mentiroso, velho. Eu te pedi 50 pra cartinha Pokémon. Se eu não quis, você vai mandar mil. É porque é um propósito diferente, né, mano? É verdade. Mano, você tem uma índole muito foda, velho. Assim, construída. Tem um mano muito maduro, velho. Muito mente. Valeu. Muito head. Valeu. Estou procurando aqui outro que nós não pegou. Você tá na parte de baixo? Não tem uns mano... Segurando bot. Ah lá, hipopaises. Hã? Bot. Você tá na parte de baixo? Eu tô na... Não sei. Tô na parte de baixo. Você tem que estar ensinando um buraco aí, eu acho. Tem outro aqui, ó. Ó, uma atacada aqui, ó. Não conseguiu me achar aqui não, amiguinho? Mano, eu tô aqui embaixo, só que eu tô no lugar onde estão os escorpiões. Eu tô certo? Mano, é... Tem aqui... Ó, eu tô bem em cima de um tufo. Vê se você acha esse tufo. Um tufo. Tem um tufo aqui. Eu vou descer no tufo. Calma aí. Mano, é que se eu for pra descer, eu desci umas escadas, estou em umas ruínas. Tem uns escorpiões, tem uns escorpiões, pode pá. Tamo competindo, tamo competindo. Faz isso comigo, não. Foi mal. Nossa, velho, eu vim pro outro lado aqui, mano. Cara, esse lugar é muito confuso, cara. Eu odeio esse lugar também. Aqui, aqui, aqui. Você me achou? Pô, volta, volta. Ah, oi. Você tá junto? É isso. A volta é invisível. Ai, caralho. Vê se tem um item dropado aí no chão. Aqui, não tem não? Pera aí, mano, que eu tô tentando sair do range desse escorpião que aí tá rolando em cima de mim. Cara, gride esse cara aí. Aí. Não tem nada aí, não? Aonde? Aqui, por aqui? Não. Puta que pariu, amigo. Então, calma aí. Eu vou, eu fico aí que eu vou tentar na pôr da fogueira. E aí vai resetar os bichos e aí você pega essa merda. Tá bom. Ó, aí você tem que matar um rapazinho que tava segurando um vaso. Só cuidado que tem um homem vagina aí que ele é foda, tá? Aí fodeu. Vê se aparece o rapazinho aí com o pote. Tem um rapazinho segurando o pote aí. Peguei, peguei, peguei. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Pronto. Não. Foi, 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 foi. Peguei. Graças a Deus. Agora eu vou procurar o hipopótamo. Mano, eu acho que eu vou voltar pro lado que eu tava lá e ver se eu acho alguma coisa. Como que eu desço aqui, cara? Como que eu... Mano, eu odeio esse lugar. É impressionante, mano. Eu trabalho com receita de óculos. Ô, louco, me arranja um óculos. Uma parceria de óculos. Ô, tô precisando fazer um óculos pra mim. Eu tenho tempo, mano. Aê, Burrito. Mano, o Burrito, ele é designer. Agora eu descobri que ele faz óculos. Ele vai fazer o design da minha live. Mano, o moleque é zica, velho. Mano, você é mil e uma utilidades, Burrito. Aí, ó. Impossível eu não concordar. Receita de óculos. Precisa de duas lentes e uma armação. É, é. E graus. Precisa saber da grau. E grau Celsius. Mano, eu peguei a... Se a gente precisar em algum momento, peguei o bagulho da catedral Manus Mayor. Manus a Manus? Manus Mears. Manus Mears? Manus a Mars? Aquele grupo de pagode? Manus é Mars? Bruno Mars? Tava no Brasil. Fiz tatuagem do Cristo. Fez mesmo? Fez. Nossa, mas o cara tá farmando horrores em cima do Brasil, hein, Mel? É, mano, é igual o menino lá do Todo Mundo Deu Cris, que não saia... Igual Todo Mundo Deu Cris. Mano, não aguentava mais ele aqui, com todo o respeito, meu. Porra, não vai embora. E aí, meu? Eu não consigo chegar ali no hipopótamo, cara. Doar de lá, meu. Ele me deu um mapa. Esse mapa é da onde, seu desgraçado? Mano, por que que o jogo me permite dar o primeiro pulo, se eu não posso dar o segundo? Alguém me explica essa? Não é por ali, não? Por onde? Pela torre ali no meio do foda-se. Não faço ideia, mano, do que você tá falando. Pra ser bem sincero honesto com você, velho. Não adianta nada eu falar, porque não vai saber. Esse lugar é uma merda. Eu tô procurando aqui, tu tá procurando aí. A gente não tá... Eu tô competindo, eu tô competindo. Ah, vai... Não, eu vou conseguir fazer esse pulo aqui. Desarminar restos. Oh! Quem que é o que mais dá... É esse mano aqui. Ah! O mosquito da dengue. O Aegis Egípcios. Peraí, doidão. Caralho, cara. Como é que desce ali, mano? Pelo amor de Deus. Ai, fragmento de luz estelar é minha pomba. Olha que lindo! Meu, isso aqui dá um wallpaper, hein? Pra pôr lá no wallpaper engine. Pulou pra cá, tá, tá. Mano, tem que ser por aqui, irmão. Mas aí, esse buraco aqui não me dá conexão. Ele é só um buracão, velho. Como é que eu desço nessa merda? Tem como chamar levadinho? Mano, eu acho que se a gente tivesse lá até agora tentando, eu já tinha matado ele, você acredita? Não tinha, mas nem fudendo que nós tinha. Eu acho que tinha, mano. Acho que a gente ia pegar a run perfeita. Eu ia dar raio, você ia dar bunda e não ia matar, velho. A gente tá aqui, ó. Ah, tem como chamar o levador, cara. Tá se jogando no buraco. Eu vou deixar o mapa, o levador. Ai. Vou pegar aqui os caduxos pra nós e aí vai faltar só mais... Quer dizer, isso que eu tô contando é que vai ter um hipopótamo ali. E onde você tá? Se nós já tivés matado, fudeu. Tá na parte de baixo do mapa ou na parte de cima do mapa? Na parte de cima do mapa. Lá perto daquele... Desse aí que daí pegou agora. Meu Deus do céu. Ah, do Skadush? Mano, eu não te vejo, cara. Acho que você tá bugado pra mim. É quando nós estamos muito distantes, a gente não se vê mesmo. Tá, então eu vou dar um TP aí e vou ver se eu te acho. É aqui mesmo. Milaski, boa noite, meu querido. Tamo junto. Eu vou pode ficar aí na sua aí que vai aparecer aí, ó, o Skadush pro céu. Dois, três. É, mas eu preciso pegar o outro, né? Ah, eu te achei. Não, mas você pegou o outro. Não. O que você acabou de pegar que você tava se matando pra pegar era o do hipopótamo? É, isso aí é o do hipopótamo. Pô, tem um boss nesse lugar que é aquele leão. Só que aí ele é muito chato, ele é muito chato. Mas nós já tá, mano, com vários Skadush. Não, mas aí também... Ele não deve ser tão difícil. Ah, amigas, na moral, velho, você vai mamar o meu saco suado, brother. Mano, eu quero me desculpar, porque assim, eu tava falando com você e eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei nem porque eu sentei na bonfire. Não, mas você tem capacidade de matar ele duas vezes. Ah, tem isso aqui. Pô, uma rolinha lá. Ele tá se brecando aqui. Você tá competindo ou você não tá? Tamo procurando, tamo procurando. Tamo no Skadush ou tamo no Skadush? Tamo no Skadush, tamo no Skadush. Ai. Você foi na hamburgueria do Rango Brabo? Não fui, ninguém me convidou. Você só vai se convidar? Ah, eu é. Olha lá, olha lá, olha lá. Pegou aí o Skadush. Oba, peguei, de graça, adorei. Beleza. Vou sentar nessa ponta. Só falta um, mano. Só falta um, não é possível. Ó, tem um ali, ó. Skadush. Noi, não pegou esse. Nilce. Queria saber como chega nessa parte aqui que tem os dedos ali. Aqui é um caminho, ó. Tá vendo? Agora, onde é esse lugar aqui? Tem que sair daqui? Não faço ideia. Gente, como que faz essa ponte aqui, irmão? Eu já achei mais um, hein, Mingus. O último que nós precisamos encontrar. Eu vou descer ali. Porque ele não quer me ajudar, não? Tem que matar alguém? Não, tem que descobrir como é que passa a ponte. E se eu achar um aqui também? Aí vai ser legal, porque daí já... Então. Então tem que procurar, mano. Aqui é um lugar que a gente não veio. Tem grande chance de eu morrer, porque tem um homem ali que mata. Ah, não é. Tem... Mola é isso nesse jogo aqui, né? Vocês mataram o Bale, matamos. Cacetei ele de raios. Ah, esse aqui. Pra esse aqui a gente vai precisar matar o leão, hein? Aí, ó. Eu só não sei chegar lá. Chega lá. O leão. O leão. Ai, caralho. O que que é isso? Que barulho do demônio foi esse? Um arpia, um... Um satanás. Mano, achei uma bumfas. Mas ela não tem uma marcação. Mano, eu não sei chegar nessa desgraça. Deve ser pra lá, né? Eu tô voltando, se pá. Foi um cachorro pedindo pão por isso. Ai, mano. Momento 9 e 10, velho. Nós já passamos das 9 e 10, mano. Mano... Não, não achei, não. Pensei que eu tinha achado. Caralho, caralho. Caralho. O MC Brinquedo fazia. Caralho. Chicote dentado. Meu Deus do céu. Desagradável, mano. Os inimigos desse jogo. 9 e 10. Puxa vida. Aqui é a fogueira que eu nasci. Peraí, amigos. Eu tô tentando... Eu tô tentando achar um pedacinho de coisa e vocês estão me atrapalhando. Mano, eu acho que é aqui mesmo, migs. Fui mais uma, suas mães. Não sei se porcarem. Chega aqui, chega aqui pra pegar o último. Chega aqui pra pegar o último. Tem, 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 tem... Tô pegando aqui, migs. Onde você tá? Ah, tem outro lixão de vaginas. É antigas ruínas de Raul Oeste? Você tá? É. Ainda tem o que fazer real. Senta na búfas aí. Senta na búfas. Tá bom. Tá bom, Raul. Tô indo aí até ti. Demorou. Tu me usou pra passar e agora eu vou... Nossa, é isso mesmo, esse lugar é um inferno, mano. Esse lugar aqui é um inferno, mano. Você me usou. É uma bota mesmo. Chega aqui na frente. Não, não, não. Tranquilo. Me senti usado. Aqui, aqui, Kleber. Aqui, Kleber. Vem aqui, Kleber. Kleber. Mata esses povos aí. Olha o pé. Tem coisa já? Peguei. Tá da boa. Pronto. Aleluia. Agora, Mix. Agora. Agora está nesse efeito. Agora... Agora eu tô murradando. Eu tô murradando. É o que é. Só vamos aproveitar que nós atravessamos essa bomba aqui. Vou pegar uma... Pegar uma... Pegar uma... Como é que é o nome? O... Fogueira. O fogueira. Mano, eu fui por esse lado. O que que tem nesse lado que a gente não viu? De mágico, assim. Ah, mano. Eu não sei mais onde é que tem coisa pra... Foda-se. Eu acho que agora vai ficar a doideira pra achar. Mano, e a luta do Mike Tyson e do Jake Fox? Foi comprado. Foi comprado, mano. O Mike não deu um ataque. Também que teve a luta daquelas mulher lá que ficou com a buceta na sobrancelha lá, mano. Aquela lá foi embora aquela luta. O Mike Tyson teve várias aberturas de gol... Mano, eu vou lá pro Radan, então. Vamos lá. Várias aberturas. Tchau, burrito. Eu vi a bunda do Mike Tyson, mano. Bonitinha, mano. Bundão do Tyson. Ó, legal, mano. Ó, legal a bunda dele. Nível 15, mano. A gente aumentou aí grandes níveis de força, mano. O 15 é o máximo, não é? Eu acho que é 20. Eu acho. Não é possível que você tava querendo passar do bagulho com o nível que eu não é, né? Não é possível que é 20. Eu não sei onde é que é ontem, não, Mings. Eu não sei quanto é que é. É 20? Eu acho que 15 é o necessário. Não é possível que é 20, mano. Dá pra gente pesquisar. How much? Não sei. Não é possível que tem isso tudo ainda de, 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 de Skadush. Meu Deus, Mings. A gente vai se foder muito, mano. Tô indo. Nem me deixou pensar. Não, não precisa pensar, não. É só arrebentar com o... Calma aí que eu tô com medo dele usar o ataque. É. Bora. Não se sinta pressionado. Me ajudar, só se você quiser. Desgraçado. Tava dando dano pra porra nele, seu... Seu vagabundo ingrato. Ele vai em mim. Ele vai em mim, ele vai em mim. Ele vai em tu, ele vai em tu. Ele olhou pra... Não, ele vai em mim. Ele foi você mesmo. Mas ele também vem em mim. Puta que pariu. Puta que pariu. E aí, cara? Ai, ai. Nossa, eu esqueci disso Mas até agora a gente não evoluiu Muito depois da metade da vida Mas é que a gente não tá tentando, né Tem que dar esse... Fale por você Não, não, não tô falando disso Tô falando que a gente não teve tantas tentativas assim pra Pra comparar, né A gente já morreu 30 vezes quase É que a gente do 1h30 foi pegando esse caducho Mentira, nem demorou tanto assim O fã é de seu aniversário, Gazola Parabéns, meu filho, tudo de bom Parabéns, Gazola Já tá aí dentro, véi Eu tô tronando ele As bolas da Nils Ah, mano Ah, vocês têm que pegar armadura com a paz, cara Tem uma armadura que dá mais dano Com os copos pulando Foi mim Caralho, mas não é possível Este jogo seria só um lixo Jesus Mano, como é que... Mano, como é que desvia dessa... Tudo toma o raio laser, mano Raio laser Mano, mas eu tô vendo um progresso Ah, mano Tipo assim, se a gente estivesse com... Mano, você quer saber o que eu vou fazer? Quando ele usar aquela porra na segunda fase Eu vou andar pra frente Porque eu fico muito afastado de você Tipo sempre Até eu chegar Ah, fodeu Mano, ele me chupa com esse trem roxo aí Eu faço o quê, mano? Não me chupa Quem mandou o link da armadura aí? Mano, eu vou morrer aqui, tá bom? Ou não Porque ele não quis É impossível Se morrer na primeira Pra matar ele na segunda Ele tá com dois dedos de vida Pra alguém sozinho Móu rolê, mano É... O que que foi aí, ô Mix? Não vai apegar não A armadura do pulo? Não vou Móu rolê do caralho Móu preguiça Vamo lá arrebentar Que eu já tô entrando aqui de novo O tesão que eu tô na other rig Não, meu amor É no jogo No jogo O que que eu fiz Que eu vencer Não é pro ar, homilho Filha da puta Horradã na boa, cara Pare com isso Imediatamente Você tá me incomodando Ah, velho Eu tô me acertando Essas bolas Porra, não é possível De novo ele fez isso Tamo competindo Ah, não deu tempo Tá em você, hein Tá Isso é bom Isso é bom Porque daí eu já chumbré Coelho de gelo Eu não tô Tá, mas dessa vez Eu não tô tão longe Mano, por que meu boneco Não quer andar? Mas meu controle Porra, por que que Porra, sério que não deu tempo? Tô triste Do Mr. Lonely So lonely So lonely So lonely Não é possível Que nós não Mano, como é que faz Pra pegar todos os Os Skadush Nós não Nós explorou legal É Eu acho que ia tentar Viado Não, sim Mas é que eu tô incrédulo Que o máximo é 20 É que a gente Mano, a gente Rushou legal Tem uns boss Que era pra matar Que dá também Mano, eu acho que sim Mas eu acho que não vai Fazer tanta diferença Agora upar alguma coisa Acho que é só mais Os fragmentos mesmo Mano, não vai conseguir Não vai conseguir Vem Deixa um decido Da porra Ai Foi Não tem como desviar Viado, eu pulei Eu pulei Eu desviei da inicial Mas tomei da depois Vamos já Filha da puta Esse ataque é muito roubado Ai Cara Que boy chato Sabe Inconveniente Preciso escutar uma musiquinha Aqui Pra Me acalmar Ai 30 mortes Já nessa porra Meu Deus Mano Vai ser foda Vai ser foda A segunda fase dele Que quebra muito Segunda fase dele É safada Ela é danada Ela é Mano Tô puto O cara vai mijar E volta E volta Isso que essa luta Foi nerfada Mas olha Você guarda Esses comentários Chulos Pra você Beleza Não empurra Não empurra Mano e aí Como é que eu desvio das bolas da Nilce Mano e não se Mano e não se É bom que ele vai em você mesmo, é bom que ele vai em você mesmo. Meu Deus, eu não traguei isso. Ah, saca... Guiado, que sacanagem! Blup, 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 blup. Não dá pra usar isso aqui nessa segunda fase, velho. Peraí, Ratan, chega! Opa! Não vai ter conforto hoje, não. Ai... Cuidado! Cuidado, amigos! Ai, ele foi muito filha da puta comigo, velho. Ele foi pro lado que eu tava indo, velho. Ai, tá bom. Ui! Mano, foi uma boa, foi uma boa. Tá bom. Mano, sabe qual foi a merda? Tipo, eu ia usar o ataque de raio carregadaço nele. Um rainho fedido de nada bateu na minha cabeça quando tava terminando, velho. Ai, quando você tá lá parado, querendo morrer, o bagulho tá certo, velho. Vai tomar no... E aí, migues! Boa noite! Beijo! Ai, eu também quero mijar, mano. Mas eu vou mais uma, depois eu vou mijar. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!